Eu tenho dois anos, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faturei 2 milhões de dólares. Cala a boca! Nossa, olha esse laguinho, hein, mano. Alguém vai ter coragem de entrar nesse lago aqui? Eu tô lá já. Tá lá já? Vamos descer no riacho. Gente, comecei esse vídeo porque a gente tá descendo aqui no riacho, pela primeira vez aqui no meu canal, pra vocês conhecerem, né, porque olha que da hora que é aqui, mano. E o riacho deve estar muito cheio, porque choveu muito, velho. Olha isso que da hora. E tá um barro esse riacho. Tá um barro. Meu Deus do céu. Olha só. Pera aí, cadê o Gabi? Vamos esperar o Gabi, quando o Gabi voltar aqui, eu volto. Gente, olha onde a gente chegou aqui, velho. E o Gabi foi buscar uma toalha aqui pro Marmota, porque o Marmota falou que quer entrar, porque ele é homem do rio e não sei o quê, só que ninguém aqui, além do Marmota... Ô Marmota, cala aí, cara. Fala comigo, velho. Vamos pular, viado, eu tô muito animado, porra. Então pula, vai. Vamos pular, vamos pular. Calma aí, viado. Rafa, você vai entrar também, né, você falou? Ô, eu tô lá já. Você tá até com roupa térmica, velho. Mano, olha como que é isso aqui, velho. Ô, meu Deus do céu, vai ficar de camiseta, cara. Credo. Como que é bonito aqui, gente? Vocês nem devem estar ouvindo a gente direito. Você vai entrar já? Eu vou ver, sentir o território. Então sinta. Ô, cuidado pra você não escorregar aí nas pedras, o animal. Oi? Cuidado pra ele não escorregar nas pedras. Eu já fui nesses bagulhos assim. Vai, dá uma sentada aí, vai. Dá uma sentada aí pra você ficar de boa. Tá gelado? Tá parecendo minha bunda. Nossa, marmota, o que você tá fazendo, velho? Ai, tá quentinho. Quentinho? Nossa, mano, mas você tá igual uma criança aí, velho. Tá muito quente, mano. Você não falou que isso é o homão? Você tá ouvindo uns barulhos de bicho também? Mano, eu tô... Deixa quieto pra ele não saber. Pior que eu tô ouvindo barulho de bicho, na moral, mas... Tá. Olha, mano, essa água tá marrom por causa da chuva. Oxi. Tem alguma coisa que tá no meu pé, velho. Quê? 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 Alguma coisa que tá assim no meu pé, ó. É os peixinhos passando. Será que passa peixe aqui? Acho que não mais, né? Não, não passa. Ah, mas gente, a gente vai ficar um pouquinho sentado aqui. Ficar um pouquinho sentado aqui, em cima da toalha já. Vista bonita, né, amor? Porque, mano, isso aqui é muito bonito. Ô, morsa! Você sabe que tem cobra que fica aí, né? Shhh, não tem cobra, não. Nossa, o marmota tá entrando, mas... Oi, 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 oi! Nossa, o surfista prateado. Tá, gente, eu vou cortar aqui porque a gente vai mais aproveitando. E... Quando a gente for embora eu volto. Vai, 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 vai. Ai, tá quentinho! Vai, um mergulho pra ver se é homem mesmo. Vai, marmota! Mano, o marmota já tá meia hora aqui tentando mergulhar. Marmota delas! Marmota... Não, vai, vai. Ô, tá anoitecendo já, gente. Vamos embora, vai. Meu Deus! Vai, você, hein, vai. Ué, já tá aí? Vamos embora, velho. Eu vou ficar aqui. Por que você vai ficar aqui? Tá muito gostoso, mirado. Tá muito gostoso, velho. Tá anoitecendo já. Ô, tá rico! Vamos! Vamos, marmota, vai, cê daí, vai. Ah, ah, ah! Por que? Ah, 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 vai, bora. Tá gostosinho agora. Tá gostosinho agora? Eu nem vou ficar aí, eu tô indo embora. Tá, vai indo, vai. É, tá meio bom, marmota, que eu vou surfar. Marmota, cê fica aí. Só toalha tá lá, tá? A gente tá indo embora, porque, mano, tá muito frio aqui fora. Tá anoitecendo, velho. Sai logo daí, tá? Eu juro, não espera anoitecer, miá. É, não deixa anoitecer, não, mano, exaralho. Tá? Falou, então. Pô, aqui não tem aqueles peixinhos quentes pra não letra, né? Protege o piu-piu, marmota. Protege o piu-piu. Você tem proteção aí pra mim? Vou te deixar ser uma resposta. Bora. Deixa a toalha dele aqui. Tchau. Tchau. Tchau, marmorroida. Se cuide. Ai. Meu Deus do céu, vamos embora, vai. Vamos embora. Imagina, entrar um peixinho no piu-piu dele. Ai ele... Solto ele para os lobos. Eu não vou cuidar disso não. O que que acontece quando o peixe entra na ureta? Come tudo. Que? É. Dá o que que você falou? Dá infecção. Mas esse peixe aqui eu só tenho na Amazônia. Mas a gente tá na Amazônia aqui. É, tá. Amazônia é do sul. Não é não, Gabi? É isso mesmo. Ô, Gabi, te dou 50 agora pra você pular nesse lago. Acobra, acolma. Ah, 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 ah. Idiota. Pode ficar com seus 50. Ô, vamos pescar aqui qualquer dia? Porque o caseiro falou que pode pescar aqui. Nossa, já pensou? Pão! Não dá nem pra ver. Nossa, eu queria muito aqueles óculos que o pessoal vê os peixes assim. Mas com esse barro você não vai ver nada, filhão. Mano, eu acho que vê com aqueles óculos você. Esse óculos com esse... Aqui não vê, velho. Mas tem que dar sol. Isso, com sol Ah, o óculos de sol Que você vê crocodilo no fundo Ah tá, aí que você fez assim Eu achei que era óculos de natação Tá, vamos entrar lá Mano, esse óculos deve ser muito da hora Esse óculos deve ser muito louco Ô, o Tariq não espera a gente, mano Ele vai sozinho embora, cara Que saco, velho Complicado, né? Tá sem namorada E vamos ficar triste Ficar triste não, fica Todo ansiosinho das ideias, né? Porque não espera a gente Ele devia ficar com a gente pra não se sentir sozinho Mas ele é tongo da cabeça Olha, como que é bonita essa casa, velho Vocês curtiram também? Eu? É A Tariq está falando com o vídeo Não estava falando com o vídeo Estava falando com vocês A criança, a criança Eu achei 10 de 10, mano 10 de 10, né? Vai, vai, senta, senta Nossa, vai derrubar tudo água na gente Melhor não Será sim? Já caiu, já, já caiu O que é isso? Vai, senta aí, dá uma balangada O Gabi vai, vai, Gabi O Gabi vai? Eu vou molhar meu jeans Vai, Rafa, você que está com essa roupa aí De molhar Vai lá, vai Nossa, está bem geladinho, tá? Está geladinho? Não tem como Eu balango você Então vai Olha o fila da... Nossa, velho Ele veio... Virou água tudo na minha cara Quer que eu balanço, velho? Bora, bora, bora Ui Foi embora, moleque Foi embora o menino lobinho Só não pode cair isso aqui na nossa cabeça, né? Melhor a gente sair daqui de baixo Vai, tchau Perdeu o celular Nossa, pegou na mão Olha, se liga, se liga, se liga Deixa eu ver Tinha? Tinha Tá, vamos embora Ó, gente, agora, hoje A gente deixou de novo A piscina ligada aqui Pra gente ver se, né? Ou, e amanhã, eu acho, sei lá A gente vai ter que voltar pra cidade, mano Porque eu não sei vocês, mas eu já estou sem roupa Eu estou só com essa camiseta e uma que está fedendo muito Eu estou repetindo demais, velho Você trouxe mais? Eu trouxe Mas só usa essa aí, porra Não, é porque eu uso essa por baixo Pra não passar frio, entendeu? E aí eu uso coisas por cima Tá, vamos ver se está quente aqui, pelo menos Ó, 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 ó Agora já está de noite, calma aí Já está de noite, velho Não, eu tenho sujo Espera aí Está aqui Tá Olha aqui, olha aqui E? E? Ué Ué Nossa senhora Tá da hora Olha essa Olha essa jacuzzi, velho Acho que não está quente, amor Vê aí Coloca a mão Não Tá gelada Não esquenta pelo visto, mano Nossa, mas olha que ceninha Olha que ceninha Ô Gente, vamos fazer o seguinte Vamos entrar na piscina de madrugada, velho Todo mundo De madrugada não, de noite Hoje Rafa Vamos entrar na piscina hoje de noite Nesse frio Nesse frio Nesse frio Oi Loucura entrar na água nesse frio Loucura Loucura que faz parte O marmota está até agora lá no riacho, velho Ô, espera aí O marmota ainda está lá no riacho, né Vamos chamar ele lá Você está com a camisa dele aqui Você está com a camisa dele? Vamos chamar ele lá, Gabi? Vamos Ô, Tarek O nosso chamar o marmota Ele não subiu ainda, velho Calma aí Deixa eu colocar isso aqui em algum lugar É sério que ele não subiu? Ele não subiu ainda, velho Tô, pega aqui O que é isso? É o controle Guarda isso, por favor Ah, tá O controle Pô, fica da hora, né É pra guardar, Tarek Guarda lá Ué, doido Mano, olha como ficou bonito, Rafa Ficou muito doido Nossa senhora Parece até que está quente, né Mas está um gelo Está gelado Vamos descer lá Porque o marmota não vem, mano Que saco Ah, eu ia mandar só o Gabi ir pra lá Só que porra Vou ter que Ó, já está anoitecendo, mano Olha isso A gente vai chamar uma marmota, velho Num riacho, está anoitecendo já Eu falei pra ele Anoitecendo não, já está de noite, mano Não deixa ficar noite Então cuida aí da casa, né, cacete Vai Abre o meu celular, por favor Ativa o flash Porque já não dá mais pra ver, gente Olha aqui, já não dá pra ver mais nada aqui Na verdade, ainda dá pra ver um pouquinhozinho É, mas está bem escuro já, né Oh, Rafa, quer saber? Chama o Tari aqui lá, mano Tem certeza? É, chama o Tari aqui Ele não precisa ficar aí na casa, pô Cuidado da casa, o quê? Nossa, tem um balcãozinho Você vai falando certo É mesmo Ó, não dá pra ver nada Tá com flash aí? Ah, pode ser Oh, aqui tem uma plantação, né, mano Vamos descer logo pra chamar a marmota Porque, ó Já está de noite, velho Já está... É verdade, deixa eu ver o que tem aqui na plantação Nossa, que plantaçãozona, velho Olha o tamanho disso Tem bastante alface, pelo visto É que só tem coisa verde Não tem tipo um tomatinho, tá ligado? Um tomatinho da hora Uma cenoura É, mas cenoura se tem, não dá pra ver aqui É cenoura, é isso? Não, não É só porque a Isabela não está aqui, velho Nossa, eu estava esse tempo todo achando que eu estava com flash Mas estava desativado Porque a namorada dele não veio Né? Meu Deus, Tari Ô, Tari, presta atenção, cara Não é porque ela não está aqui Vocês estão perdendo o foco O que vocês quiseram fazer aqui? Chamar a marmota, velho Então Ué, mas eu estava esperando vocês dois voltarem Oi? Caramba, que da hora, velho Tem um patinho excluído aqui, coitado Nossa, é o patinho feio mesmo Conhece ele, é a vida real, a história Potinho feio Rafa, segura o flash por mim, por favor Ô, cobra Ô, cobra Marmota Ô, marmotex Bora, marmota Caralho de marmota, velho Tá mergulhando essa Não, ele deve estar pra lá, ó Mano, aqui anoiteceu, aqui fodeu já, anoiteceu Marmota Marmota Calma aí, que ele deve estar brincando pra mim Marmota Marmota Ô, marmota, vamos Cadê a hora? Cadê a marmota? Marmota Marmota não está na água, velho Ele não está na água Marmota Dá aqui o flash, dá aqui o flash, amor Cadê o marmota, velho? Marmota Marmota Mano, fodeu, velho Ele não está aqui Ele não está aqui Espera lá Será que a gente... A gente tem que ligar pra polícia Ô, marmota Ô, é pra onde que a gente liga? Pra polícia ou pra ambulância, velho? Aqui não tem sinais, vamos subir pra casa Vamos subir pra casa Agora, corre, viado Que calma, caralho Marmota não está ali, velho Que porra é essa, mano? Mano Ele não está, velho Ele não está Pega esse celular Fica desligando essa merda Esse flash Vamos, Rafa Pelo amor de Deus, velho Corre Caralho, cadê o marmota, velho? Mano Rafa, Rafa, Rafa Vai pegando o número aí A gente tem que achar sinal só, velho Eu não sei Qual que é o número do bombeiro? Sei lá, liga pro 90 e pede o número do bombeiro Como que é o número do bombeiro? 193 Vai, 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 vai Caralho, velho Liga, liga, liga Vê se já pegou sinal, Rafa Pega o sinal Nossa, velho Vai se fuder, mano Cadê esse cara, velho? Eu falei Marmota, não fica até a noite Liga, Rafa Liga, mano Não liga essa bosta Me chama de emergência Eu não sei Ai, cansei, velho Eu cansei nessa porra É 193, ô, Zay É 193? Liga, Rafa Tá chamando Vai logo, Rafa Oi, Rafa Fala que você tem uma emergência Você dá o meu endereço Pelo amor de Deus, velho Eu tô numa chata Eu não sei o que tá acontecendo aqui Fala a rua O meu amigo se afogou O que que tá acontecendo? Nada Desculpa, eu engano Marmota, você tá de sacanagem, velho Mano, eu vou te matar O gordo Foi Um pincão a banho Você tá de sacanagem, velho Por que que... Você não avisou a gente? Não foi Como que você tava aqui no banheiro? Eu vim por trás A gente achou que você tinha morrido afogado Que a correnteza tinha levado, seu idiota Puta que pariu, Marmota Você tá pelado Vai pro banho Vanta pro banho Puta merda Ah, pelo amor de Deus, velho Você viu ele vindo, cacete? Não Pelo amor de Deus, velho Eu gabi com isso que a gente tem no coração Eu não sei nem o que eu tô falando, mas... Pelo amor de Deus, tá tudo bem Que mal, que mal, velho Quase Quase, né? Quase que foi a gente que morreu É, quase que a gente se fode, né? Você avisou o bombeiro que era alarme falso? Sim Não tão vindo pra cá, não, né? Nossa, sim, velho Ah, no final o Tarek devia ter ficado Pensando na Isabela de tristeza Ele voltou a tomar banho? Voltou, né? Não, ele voltou pra se trocar, na real, né? O banho ele já tomou Oi, voce Tá Que bom que ele tá bem, né, velho? Cara idiota